O feriado de finados está chegando e o terminal rodoviário Israel Pinheiro em Belo Horizonte vive o clima de expectativa com um aumento no número de embarque e desembarque. Nós conversamos agora ao vivo com o repórter Tiago Fonseca, que está na rodoviária da capital. Boa noite, Tiago. Qual, como é o movimento por aí agora? Boa noite, Carol. Boa noite a todos. Rodoviária de Belo Horizonte movimentada nessa véspera de feriado. Muita gente chegando, muita gente saindo. A expectativa é que passem por aqui até a próxima terça-feira, dia 3, 64 mil pessoas. Uma redução de 44% se comparado ao mesmo período do ano passado. E serão 1.745 saídas com 34 mil pessoas, mais ou menos, e 1.710 chegadas com aproximadamente 31 mil pessoas. E a gente vê que as cidades mais procuradas são Teoflotone, Governador Valadares e o litoral também, como por exemplo, Rio de Janeiro, Cabro Frio e Vitória. E Carol, eu estou aqui agora com o Divino, que lá vai viajar para Uberlândia. Divino, como é que está a movimentação na rodoviária hoje? Rapaz, mas está movimentado, viu? Eu estou aqui desde 2h10 e o movimento sempre fenético. Não para, não para um minuto. Nem parece que é pandemia, né? Obrigado. Então, Carol, a movimentação também é grande nas avenidas e ruas da cidade. Chegando aqui na rodoviária, o motorista também encontra o trânsito intenso, principalmente porque chove aqui. E a Polícia Rodoviária Federal já informou que a BR-381... Obrigada, Tiago, pelas informações, né? A gente teve um probleminha no link, daqui a pouco a gente volta com mais imagens de lá.